Estamos aqui ao lado de João Almeida de Mello, ele que é filho do primeiro prefeito eleito pelo voto direto aqui no município de Tangará. Já começo perguntando ao amigo Joãozinho, como assim é mais conhecido, como seu pai chegou a se tornar o primeiro prefeito do município de Tangará. É muito importante dizer que a política, ela eleva o cidadão e meu pai foi um homem voltado para as realidades de Tangará, políticas e administrativas. E por ser o primeiro prefeito, foi uma luta grande, não foi fácil. Ele foi candidato único, teve apenas 16 votos dados contra ele no universo de 600 e alguma coisa. Quer dizer, foi uma votação maciça e expressiva. Agora, por trás disso, existe a imagem do cidadão, o cidadão que trabalha, o cidadão que respeita, o cidadão que quer ver o desenvolvimento da sua terra, não da sua cidade no momento, porque Tangará era recém-criado com a municipalidade. E ser prefeito, o primeiro prefeito de uma cidade é dramático, porque as forças financeiras não chegam a momento, entendeu, Robinho? É uma dificuldade. O município, ele está em movimento, ele está em crescimento, é igual a uma criança. A criança, ao nascer, ele precisa do pai e da mãe e dos familiares para crescer. E o município precisa de um prefeito que tenha condições de manter o município e os seus munícipes. E assim, meu pai chegou a ser o primeiro prefeito eleito em Tangará. Dãozinho, qual foi o grande legado deixado por seu pai à frente da administração municipal? O grande legado do prefeito Antônio Lula foi a energia de Paulo Afonso. Certo. Foi conveniado no governo de Aloysio, de Aloysio Alves, cuja inauguração foi no dia 11 de agosto de 1960. Vale lembrar que Tangará, até então, era a iluminação pública, era feita por... De motores, motor, motor diesel. Motor a diesel? A diesel. Fornecia energia para toda a cidade? Para toda a cidade. Agora, tinha o horário da energia. De dia não existia. Aí vinha a noite de seis às dez horas. Tinha um horário, né? Exatamente. Aí desligava o motor e apagava todas as luzes da cidade. Joãozinho, a gente conversou aqui um pouco sobre a história de seu pai. Como ele chegou a se tornar o primeiro prefeito eleito pelo voto direto. Mas a sua mãe, a senhora Dona Graça Almeida de Melo, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela atuou como professora no nosso município e foi diretora do Severino Bizerra por muitos anos. Como você vê a atuação da sua mãe à frente da educação do município nessa época? Robin, você falou uma grande verdade. Mamãe era uma mulher bem adiante do tempo dela, do tempo, daquele tempo que ela vivia. Primeiro, era uma mulher inspirada nos estudos, uma visão perfeita de educação, estudiosa nas ações, seja ela qual for, na gramática, na literatura e na educação familiar. E os conhecimentos gerados por ela, que agradeço a Deus, refletiu em uma grande gama da sociedade tangarainse. Milhares e dezenas, centenas e milhares de alunos que foram comandados, levados pelas mãos da minha mãe, sentem até hoje a realidade de um ensino grandioso que repercutiu e refletiu para o nosso século XXI. Joãozinho, quais ensinamentos a sua mãe lhe repassou e você guarda até hoje com você? Educação, sinceridade, honestidade, ser um homem sério e que respeite, elevar... Foi muito presente na sua vida. E é presente até hoje, porque diariamente eu lembro da minha mãe, da minha mãe e do meu pai, diariamente. Tchau, tchau, tchau.